Continuemos a leitura. Nos longos anos, meses, foram emergindo as peregrinas cadências do cântico de João da Cruz. Sentia imperiosos desejos de transmitir ao papel aquelas melodias poéticas, mas tinhas de forçadamente conter a febre da criação. Com a mudança de carcereiro, no quarto ou quinto mês de aprisionamento, passou a ser mais bem compreendido, adquirindo papel e tinta para escrever algumas coisas devocionais. Surgiu assim nada menos do que a mais elevada poesia e poema da lírica espanhola. É de admirar que versos tão carregados de serenidade e marcados por singular atmosfera estética e possam ter brotado na dura solidão e miséria de um calabouço. Privado de todo o horizonte exterior, abrilham-se-lhe as profundas entranhas do sentido, com imagem de luz e espaços místicos. A estruturação do cântico espiritual levou cerca de seis anos, iniciando em 1578 em Toledo e concluindo-se em 1584 em Granada. As 31 primeiras estrofes foram feitas no cárcere de Toledo, outros três em Baeza e 50 em Granada. Uma das estrofes, a do número 11, não consta no chamado primeiro cântico, o cântico A, tendo sido ser representada posteriormente. O poema ganha completamente... Deixa eu ver... O poema ganha complemento com os comentários que foram... Chegou, meu bem.